AQUI FORA NA NATUREZA QUANDO NÃO TEM CAIXAS PODE SER UMA VIDA DE URSO ESPECIALMENTE PARA O NORM Para que é que serve um urso se nem sabe caçar? Porquê que não tem uma fotografia? Vai durar mais tempo! MAS QUANDO O CELULAR É AMEAÇADO OLHA, OS HUMANOS ESTÃO A INVADIR A NOSSA TERRA VEJAM E SHOREM RAPAZOS CARABUIA Ele percebe finalmente OS HUMANOS ESTÃO A MUDAR-SE PARA AQUI VEJAM NA FLÓRIDA O SEU DESTINO Vai até a cidade enorme e convence-lhes a não se mudarem para aqui Mas eu vou precisar de soldados do terreno E estes pequenotes? Eu quero que lhe salte em cima, quero provar-te como é duro Espera um momento São invencíveis Em janeiro Este trabalho é feito à medida para nós Porquê que um urso como eu pode fazer numa cidade destas? Ai, este fato é muito refinado Até cheiras ao urso polar Bem, eu vou levar isso como um grande elogio Quando for o momento de brilhar Vou ficar tão rico quando vender o ar tipo Vem a ter condomínios, as shoppings Aquela é a minha casa Vera, liga o advogado, quero este rugido para um toque telemóvel Porquê ser normal? Temos de arranjar forma de parar aquele tipo Vem alguém, fiquem descontraídos Não tão descontraídos Quanto pode ser o NOR? Precisas convencer as pessoas a ajudarem-te Eu tenho uma ideia E entrem os bailarinos Vamos mostrar-lhes de que somos feitos Senhoras e senhoras NOR O herói do árbitro Domingues, cuidado! E agora? Xissa, não chamam este sítio Selva de Betão por acaso NOR O herói do árbitro O jantar está na mesa O que foi? Tenho os ossos pesados Doii O Netflix No Wereld O 1970 Párião Obrigado.